Estou de volta e hoje é para fazer uma transmissão sobre a segunda fase de concursos para cartório. E eu não poderia receber ninguém mais especial aqui para falar sobre a segunda fase do que o Gabriel Abadha. Ele tirou a segunda maior nota, que foi quase a maior nota, né? Porque ele tirou 9,3, não foi, Gabriel? E a maior nota foi 9,4. Ele me ligou um pouco revoltado por causa desse décimo, ficou, sei lá, algum tempo fazendo recurso para ver se eu subia esse décimo lá, né, Gabriel? E Gabriel Abadha também ficou, acho que no Distrito Federal, entre os três primeiros, né, Gabriel? Mas depois dos recursos eu caí para a quarta. Depois dos recursos ele caiu para 1 milhão de quarta posição. A diferença foi a menor, foi de 0,02. Por diferença de 0,02, ele caiu de terceiro para a quarta posição na segunda fase do Distrito Federal. Bom, o Gabriel também performou em alto nível, tirando quase 9 lá na segunda fase do Ceará. Foi. Então, o Gabriel, que é procurador do Distrito Federal, vai hoje transmitir uma verdadeira experiência sobre estudo para a segunda fase, algo que literalmente pode acelerar os seus estudos em alguns anos. Bom, em praticamente todos os lugares do mundo a gente diz que o sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros e se você ainda não está tendo os resultados que você quer e você encontra alguém que está tendo os resultados, a melhor coisa que você tem a fazer é usar essa pessoa como inspiração, é usar o como que essa pessoa está utilizando, já que você pode ganhar muito tempo com isso. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Legal, show de bola. Olha só, Gabriel, eu vou deixar você bem à vontade, você inclusive preparou um material aqui para compartilhar com a galera. Perfeito? Então, se você está gostando, deixa uma mensagem aqui para o Gabriel, deixa uma mensagem para mim, mete a mão no botão do curtir aí, convide seus amigos para poder acompanhar, porque eu tenho certeza que a coisa vai, com a mais absoluta certeza, fluir no que diz respeito da segunda fase, a partir de hoje para você. Ok? Então, Gabriel, com você a palavra e depois a gente volta e faz um bate-papo aqui a partir das perguntas da galera. Beleza? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, bom dia a todos novamente. Preparei um materialzinho singelo aqui só para guiar a minha apresentação. A ideia básica aqui é a gente ir conversando mesmo, né? Eu gosto que as conversas sejam sempre informais, porque é uma forma de a gente atingir nossos objetivos com naturalidade. Bom, e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente observar em uma preparação para uma prova subjetiva é a nossa necessidade de impressionar o examinador. A gente precisa impressionar o examinador a qualquer custo. Portanto, seja extraordinário. Você tem que buscar ser extraordinário em todos os momentos. E o que é ser extraordinário é se destacar na multidão. Como é que você se destaca na multidão? Dando uma resposta padronizada? A resposta que o examinador espera? Bom, isso pode ser uma forma, porque se você conseguir atingir todas as respostas que o examinador espera, você vai conseguir uma boa norma. Agora, se você conseguir passar um pouquinho disso e impressionar o examinador com um dado correto e que ele não espera, o examinador, na hora que estiver corrigindo a sua prova, vai torcer por você e vai fazer o possível para a sua nota subir. Então, você tem que ter isso em mente quando você estuda. Buscar diferenciais o tempo inteiro. E aí, a primeira coisa que eu teria para dizer é como é que a gente costuma se preparar? Como é que as pessoas normalmente se preparam para uma prova? Para qualquer prova, objetiva, subjetiva, oral, enfim. De um modo geral, as pessoas se preparam lendo livros, lendo lei, lendo jurisprudência. Isso daí vai atingir uma... Vamos dizer, vai atingir o seu nível de conhecimento. Ou seja, você vai aumentar o seu nível de conhecimento. E aí vem a minha pergunta. Pedi até para o Johnny passar o slide aqui. Aí vem a minha primeira pergunta. Aumentar o conhecimento resolve o seu problema? Não resolve o seu problema. Por que só aumentar o conhecimento não resolve o seu problema? Porque aumentar o conhecimento não resolve a questão estratégica. Você, diante de uma prova subjetiva, não vai enfrentar questões de conhecimento decorado. Você vai enfrentar justamente aquilo que não pode ser cobrado na prova objetiva. E o que não pode ser cobrado na prova objetiva? Aplicação prática, jurisprudência, assuntos polêmicos, doutrina pesada e coisas assim. Então, como é que você faz para chegar a esse nível? Em primeiro lugar, o que é importante falar é o que explica isso tudo. Por que que muitas pessoas se preparam, lêem livros, lêem lei, lêem jurisprudência e não aumentam o seu rendimento de uma forma proporcional? Bom, o que vai explicar isso é uma teoria chamada taxonomia dos objetivos educacionais. Ou taxonomia de Bloom. Vamos passar até o próximo slide aí. Taxonomia de Bloom. Bom, onde é que essa teoria vai ajudar a gente? Vamos lá. A taxonomia de Bloom, ela classifica o seu nível de aprendizado, os seus objetivos educacionais de acordo com a complexidade dos processos mentais que estão envolvidos no seu processo de aprendizado. Então, nós temos aqui uma crescente. Isso aqui é uma lista, mas essa lista é crescente em termos de complexidade. Então, em primeiro lugar, você tem o conhecimento. Em segunda, a compreensão. Em terceira, a aplicação. Quarto, análise. Quinto, síntese. E sexto, avaliação. Quando a gente está se preparando para a prova, no geral a gente fica aqui, ó. A gente tenta aumentar aqui, ó, o conhecimento. A gente tenta aumentar o conhecimento. Só que, quando a gente se defronta com uma prova, principalmente uma prova escrita e prática, o que a gente vai encontrar? Aplicação, análise, síntese e avaliação. E é por isso, é por isso que quando você estuda, no geral você não está preparado para enfrentar todas as situações de prova. Porque você estuda para aumentar o conhecimento. E ele aumenta. E se você está na segunda fase, meu caro, uma surpresa para você, você já tem o conhecimento, meu caro. Agora, a pergunta que eu faço para você é, você tem habilidade? E como é que se treina habilidade? É isso que a gente vai discutir agora. Sobre isso que a gente vai conversar. Vamos passar o próximo vídeo, por favor. Aqui, vamos lá. Eu dei um exemplo, eu dei um exemplo para você entender o que é uma questão que te cobra conhecimento. E eu tirei aqui da nossa prova, meu amigo. Da nossa prova de 2018, da segunda fase. Exatamente a prova que o Paulo acabou de se referir. Olha essa questão que tinha lá. E quando eu li, quando eu li, eu tremi nas bases. Eu morri de medo, eu não sabia responder, não sabia como fazer. Sinceramente, não sabia como fazer. Mas olha aqui a pergunta. Questão 3. Eu não sei se o pessoal está conseguindo ler por causa do tamanho da letra, mas eu leio aqui em voz alta. A quem compete e quais as medidas passíveis de serem tomadas quando é ajuizada a ação recisória contra a sentença judicial protestada? E quando a obrigação é integralmente satisfeita? Responda de forma fundamentada em até 15 linhas. Eu não tinha ouvido falar desse assunto. Não estava priorizando estudo de processo civil, porque ele não é assim o assunto mais relevante para a área notarial e registral, embora tenha lá sua relevância. O que eu fiz? Bom, resolvi fazer a prova inteira e deixar essa questão aqui, que eu não sabia por último. No final das contas, ela acabou se revelando ser a mais fácil de todas. A mais fácil de todas. Por quê? Porque ela não passou do nível de conhecimento. Ela cobrou conhecimento puro e simples. O que eu fiz? Peguei o meu VADMEC, abri o índice remissivo. Isso é uma coisa muito importante. O Paulo vive falando nisso. E eu vou falar mais uma vez. Conheça o seu VADMEC, estude com ele, leia o índice remissivo. Você não tem nada para fazer? Leia o índice remissivo. Faça esse favor a si mesmo. Aí o que eu fiz? Peguei o meu VADMEC, abri o índice remissivo. Aí procurei lá o índice remissivo do CPC. Procurei lá o assunto. Protesto de sentença. Aí dava lá. Artigo 517 do CPC. Olha só que grata surpresa. Abriu o artigo 517 do CPC e a resposta estava, literalmente, nesses dois dispositivos. Você não tinha nem que pensar, meu amigo. Era olhar isso aqui e parafrasear o que estava no artigo 517, parágrafos 3º e 4º do CPC. Bom, acabou sendo a questão mais fácil. Tem outro exemplo. Uma questão que caiu na prova subjetiva do Ceará, que perguntava 5... Era a última questão. Perguntava 5 coisas que estavam expressas numa lei local, que estava lá no VADMEC. Era só você olhar e transcrever 5 das coisas que estavam na lei. Na hora você não sabe, na hora você se assusta, mas você consegue responder questões fáceis que cobram um nível de conhecimento. Então, às vezes, o conhecimento ajuda? Ajuda. Só numa prova subjetiva? Ajuda. Só que ele resolve tudo? Não. E a gente vai ver. Vamos passar para a próxima etapa. Agora eu vou te mostrar, numa prova objetiva, o que é a fase de compreensão. Primeiro lugar, o conhecimento, ele é aquele assunto decorado. É você saber reproduzir uma informação que você tem. O que a gente costuma ver muito nessas provas, principalmente nas objetivas? Muita redação literal de lei. E aí, o examinador troca uma palavrinha. Se você sabe que está dentro do conteúdo da lei, você consegue acertar. Se você não sabe, você tenta resolver raciocinando. No geral, você erra. Então, por isso é importante você ler muito a lei. E essa é a razão, meu amigo. Eu vou explicar para você. Essa é a razão de você amar as provas da IESIS e de você detestar as provas do CESP. Por quê? Porque o IESIS coloca a redação. Isso nem sempre acontece, mas de um modo geral, você tem uma redação e um dispositivo legal. Muda-se uma palavrinha ou não. E a resposta vai ser falsa ou verdadeira, conforme a palavrinha que foi ou não mudada. Ou seja, você não precisa nem entender o que está escrito no dispositivo. Se você souber a redação, meu amigo, você consegue acertar a questão. Compreensão já é uma etapa além. Envolve você modificar aquele conteúdo decorado. Envolve você aprender aquele conteúdo de uma forma diferente. Então, o que o CESP faz quando ele quer cobrar uma redação, um literal de lei? Ele não coloca a literalidade e troca uma palavrinha. Às vezes faz isso, claro que faz. Mas, em grande parte das vezes, ele parafraseia, muda completamente o raciocínio. Então, eu criei esses dois exemplos aqui. Vamos lá. E aí, galera, certo ou errado? Será que o pessoal respondeu aí? Eu não estou vendo se o pessoal respondeu. Mas, eu mesmo já botei a resposta aqui. Está errado. Por que está errado? Porque não são 14 anos, são 16 anos. Isso aqui cobrou o que de você? Meu amigo, cobrou de você o conhecimento decorado. Você sabe o que está no artigo 1º, inciso 1 do Código Civil? Se você sabe, você acerta. Você sabe que aqui são 16. Entendeu? Por isso, você adora as provas de IES. E elas vêm com os itens mais ou menos assim. Aí, agora, como é que o SESP cobraria o mesmo assunto? Com quanto? Aí, já começa com aquela expressão que você, às vezes, você não entende direito. Vamos lá. Com quanto ainda preserve sua menoridade? O incapaz pode ser emancipado de forma voluntária por seus pais, se tiver ao menos 16 anos, por escritura pública. E aí, se é verdadeiro ou falso? Aí você para para pensar o que é com quanto? O que é com quanto? E vem cá. Quando tem emancipação voluntária pelos pais, ele ainda continua menor? Só que capaz? Hum! Aí você fica meio que sem saber o que está em julgamento. Por quê? Porque você tem que pegar o conhecimento decorado que está no dispositivo e reelaborar na sua mente. Você tem que ver que o SESP te entregou não conhecimento decorado, entregou uma coisinha a mais aqui. E você precisa, você precisa efetivamente compreender o que está dentro do dispositivo para responder. Se você consegue compreender, você acerta. E o item é verdadeiro. E o item é verdadeiro. Se você for olhar, no dispositivo está acessa para os menores a incapacidade. Não disse que você sou a menoridade, disse que você sou a incapacidade. E você precisa reelaborar isso aqui. Entendeu? Então já é uma etapa posterior. E aí vai uma dica. Eu sei que isso não é o propósito de como ler a lei, como ler a lei para a primeira fase. E serve também para a segunda fase. Como é que você lê a lei? Você tem que ler a lei objetivando não apenas decorar o que está escrito nela. Você tem que buscar entender. E como é que você busca entender o que está na lei? Pensa naquilo aplicado. Pensa naquilo aplicado. Como é que eu aplico isso aqui? Como é que eu aplico isso aqui? Faça para você mesmo uma pergunta sobre o dispositivo que você acabou de ler. E aí, só depois que você entender tudo, você passa para o próximo. Te garanto que você vai memorizar muito mais facilmente. E além disso, na hora que for cobrado, você vai conseguir resolver questões mais difíceis. Então não é simplesmente ler as leis em sequência. Blá, 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 blá. Quando chegar no final, você já esqueceu o início. Leia e entenda antes de passar para o próximo dispositivo. Está com dificuldade de entender? Meu amigo, hoje em dia nós temos um oráculo chamado Google. Você bota no Google. Vai ter milhões de explicações sobre aquilo que você não entendeu. Então, procure compreender. Só que a prova subjetiva vai além desse nível de compreensão. Ela começa a atingir o nível de aplicação. O que significa aplicação? Aí a gente já pode passar o próximo aí. Olha, o que é aplicação? Aí aqui ficou enorme, né? Eu coloquei a questão 2 da prova de provimento. Até ficou fora da formatação, porque a gente trocou o layout, né? Bom, basicamente eu queria ilustrar o seguinte. A questão 2 da prova de provimento dava uma situação hipotética e dizia A comarca de São João da Ponte não dispõe atualmente de juiz de direito ou promotor de justiça titulares. Duas vezes por semana, autoridades de localidade vizinha respondem pelo expediente em regime de cooperação. Ou seja, não tem juiz titular nem promotor titular. E também não tem delegado. E aí você recebe no seu NTD, lá em São João da Ponte, interior de Minos, Você recebe um guarda municipal, acompanhado de uma mulher com visíveis escoriações e lesões pelo corpo, Que narrava que referida a mulher havia sido vítima de violência doméstica, Perpetrada por seu ex-marido, de quem recentemente se separaram. Ou seja, você recebeu no seu cartório. Não foi numa delegacia. Não, foi no juizado especial. Não foi no Ministério Público. Foi no seu cartório. Você recebeu um guarda com uma pessoa vítima de violência doméstica. E aí ele vai perguntar o que? O que você faz diante dessa situação? O que você faz diante dessa situação, meu caro? A prova te deu um problema. Te deu um caso concreto. O que você precisa fazer? Aplicar o direito à espécie. Isso significa o que? Subsunção. Subsunção é aplicação. Subsunção é a terceira etapa do domínio cognitivo da taxonomia de Blum. E ela é mais complexa do que a compreensão, Porque você precisa, para aplicar, compreender, Compreender e saber como funciona para resolver um problema. E aqui, bom, ele cita a lei Maria da... Para vítima de violência doméstica? Pode. Você precisa saber aplicar a lei no caso concreto. Então o que você vai fazer? Você vai lá na Maria da Penha, Ver os artigos 22 e 23, Que era o que tratam do assunto, E citar esses artigos lá. E no final das contas, Existe também a aplicação de regra constitucional. Eu pergunto para você, O registrador tem jurisdição? Ele é investido de jurisdição? Ele tem poder de dizer o direito no caso concreto? Não, não tem. Então você tem que dizer que não cabe, Não cabe ao registrador, Que não é investido de jurisdição, Decretar medidas cautelares Para limitar direitos individuais. Por quê? Simplesmente ele não tem investidura jurisdicional para fazê-lo. Então a resposta seria essa, Você teria que aplicar o direito ao caso concreto. Entendeu? Então, O que a gente vê? As provas cobram da gente Processos mentais mais complicados Do que aqueles para os quais a gente está habituado. Entendeu? Então, Além de aplicação, A nossa prova vai nos exigir Mais do que isso, Vai exigir análise, Análise síntese e avaliação, Mas sobretudo análise, Que vai ser a próxima etapa. Vamos lá. Análise. Aqui eu coloquei, Qualquer peça prática Vai te exigir análise. Qualquer peça prática vai te exigir análise. Ah, mas eu pensei que era aplicação. Sim, vai ter aplicação. Claro que vai ter aplicação. Você não vai ter que aplicar o direito ao caso concreto Para resolver um problema prático, Que tiver uma peça. Sim, você vai ter que fazer isso. Só que, Na análise, Você vai ter que também partir o problema Nas suas partes relevantes e irrelevantes. Decidir o que é relevante e o que é irrelevante. E assim você consegue visualizar a solução global. Se eu for citar como exemplo, A peça prática da própria prova de 2018, Ela tinha um problema enorme, Nem dá para colocar aqui, É realmente enorme, Fica até enfadonho a gente ler. E você tinha várias informações relevantes e várias irrelevantes. O processo mental pelo qual você filtra o que é importante e o que não é importante, É um processo de análise. É um processo de análise. Doação de nua propriedade com reserva de usufruto, Cláusulas restritivas, Enfim, Tinha também, A doação era com cláusula de reversão, E aí se queria fazer, Para eu dar um exemplo, A reversão em favor de uma terceira pessoa. E aí você tinha que saber que não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. O que significa? Você pegou o problema, Dividiu em partes, Porque o problema vem todo cheio de partes, Tirou essa que era irrelevante e não colocou na sua peça. Entendeu? Isso é uma coisa que você precisava fazer. Análise. Bom, Além da análise, Nós temos síntese e avaliação. Não vai estar aqui nesse slide, Porque também não é uma coisa muito relevante, Porque no geral, A gente para aqui na análise nessas provas. Mas síntese seria você criar uma coisa nova a partir de todo o conteúdo. E a avaliação, Você fazer um julgamento de valor sobre essas coisas. São os processos mentais mais complicados, Mas no geral a gente fica aqui na análise. Entendeu? Então o que a gente precisa ter em mente, É que a gente tem que se preparar, Não só no nível do conhecimento. A gente tem que se preparar em todos os níveis da taxonomia de bom. Todos os níveis. Todos os níveis. Bote isso na sua cabeça. Vamos passar para o próximo. Bom, E aí é claro, Cada um tem o seu jeito. Cada um sabe o que funciona para si. O que funciona e funcionou para mim? Eu faço as coisas de um jeito que eu acho um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Vamos lá. Ler leis e normas visualizando a aplicação e perguntas. Isso eu já falei. Você tem que ler a lei, Você tem que ler a norma, Visualizando como a lei e a norma São aplicadas em casos concretos. Se não nem entender, você entende. Você só consegue responder no máximo, Se conseguir fixar, Uma pergunta do nível de conhecimento. Ou seja, Aquele conteúdo, Devolvido sem modificações. Ou com modificação de uma palavrinha, Para você saber se está certo ou se está errado. Você tem que ler, Visualizando aquilo aplicado. Isso é fundamental. E não é só quando você vai ler lei, não. Quando você for ler qualquer coisa, Você tem que buscar saber, Qual era o referencial, Da pessoa que escreveu o livro, Quando ele estava pensando, O que estava na cabeça dessa pessoa, Quando ela escreveu isso. Tem que saber o que estava por trás. Porque aí você consegue entender, Num nível muito maior. Então toda vez que eu leio, Leio, é pensando nisso. Toda vez que eu leio. Só que, bom, Eu tenho o meu jeito especial de ler. O Paulo já falou algumas vezes. Acabo não lendo muito, Até por falta de tempo. Leio com os olhos. Embora seja uma coisa muito aconselhável. Eu leio com os ouvidos. Quando eu estou levando o menino para a escola, E voltando da escola com o menino, Eu boto lei em áudio para ouvir o tempo inteiro. E eu faço isso que eu estou dizendo. Eu ouço a lei. Ah, não entendi. Viajei. Comecei a pensar na morte da bezerra. Eu volto. Volto. Aí eu ouço a lei de novo. Posso ouvir dez vezes o dispositivo. Só passo para o próximo quando eu entender. E você fazendo isso de pouquinho a cada dia, De pouquinho a cada dia, No final, O resultado é enorme. Você já leu uma infinidade de coisas com profundidade. Então quando o Paulo faz aqueles vídeos, Você acompanha o Paulo no Instagram, E fala, Hoje é o dia 187 de 365. É o negócio de você fazer um pouquinho a cada dia. Você sobe na escada da preparação, Um pouquinho a cada dia. Se você fizer isso, De forma constante, De forma consistente, Você chega lá. Você chega lá. O que não dá é que as pessoas são desistentes. São desistentes. Se você não é desistente, Se você é persistente, Você chega. Não tem jeito de não chegar. Bom, E outra coisa, Eu tenho um jeito diferente de ler livro. Porque quando a gente pega um livro, Imagina um tijolaço gigantesco. Ah, Quando eu estava fazendo prova para procurador do DF, Direito Administrativo era um dos assuntos mais importantes. Então tinha muita gente que parava para ler o Celso Antônio Bandeira de Melo. É um tijolaço desse tamanho. Meu amigo, Você é um tijolaço desse tamanho. Meu amigo, Você vai ler o Celso Antônio Bandeira de Melo para a sua prova de procurador. Você vai mais se embananar do que conseguir resolver os problemas. Você vai ficar com a profundidade teórica monumental? Vai! Vai ficar com a profundidade teórica monumental. Mas quando a prova te perguntar uma questão objetiva, Um texto de lei, Você vai ter mil opiniões na sua cabeça que você leu no livro. É difícil você até achar uma página dentro daquele livro que não diga que um dispositivo é inconstitucional. Então você vai achar que tudo é inconstitucional e vai acabar errando até questão fácil. Então não se embanane e não perca seu tempo lendo tijolaço que você não vai terminar de ler nunca. Não faça isso. Mais do que isso, Quando você para para ler uma doutrina, O que você costuma ver é muito conteúdo que você já sabe. Meu cara, Ler o que você já sabe é bom para repetir, internalizar? É claro que é. É claro que é. Mas você não vai focar naquilo que você sabe ou naquilo que você não sabe? Funciona para mim focar naquilo que eu não sei. Eu gosto de focar naquilo que eu não sei. Então, Não adianta eu parar para ler um livro de doutrina, Que vai ter considerações introdutórias, Que todo mundo já sabe, Que eu já sei, Que o meu concorrente sabe, Que todo mundo sabe. Eu vou perder tempo com coisa que não vai me fazer crescer. Vai tornar meu crescimento mais lento. O que é que eu faço? Eu pego um livro. De preferência, um livro eletrônico. Meu amigo, pegue um e-book. Pega um e-book. Faz o que eu estou te falando. Pega um e-book. Um livro eletrônico. Abre. Um livro de direito civil enorme que você tenha em e-book. Compra livro eletrônico. Existe livro eletrônico para você comprar. Abre ele lá. Bota Ctrl F. E você vai pegar no livro inteiro, Essas três palavrinhas mágicas. Teorias, princípios e polêmicas. Eu pego um livro, Escrevo lá, Teoria, E mando buscar. Todas as ocorrências da palavra teoria. E vou olhando uma por uma. Uma por uma. Quando eu acho, Alguma teoria que eu desconheço, E meu amigo, Você desconhece muita teoria, Eu estou garantindo para você. Toda vez que eu pego um livro para ler, Tem muita teoria que eu nunca ouvi falar. Adivinha o que o examinador te cobra? Aquela que você nunca ouviu falar, Meu amigo. É a lei de Murphy. É a lei de Murphy. E outra coisa, Não é só a lei de Murphy, não. O examinador, Você tem que pensar com a cabeça do examinador. O que o examinador precisa? Bom, Eu preciso selecionar pessoas para ocupar postos. Eu tenho mais candidatos do que postos. Enfim, não é o caso da nossa prova aqui. Mas, Digamos que eu tenho que selecionar pessoas capacitadas, Para executar uma determinada atividade. E eu preciso diferenciar, meu amigo, Um médio do bom. Eu preciso diferenciar o candidato médio, Do candidato bom. E do candidato extraordinário. Como é que eu diferencio? Eu vou cobrar uma coisa, Que está fora daquilo que as pessoas geralmente sabem. Toda prova tem isso. Toda prova tem isso. Toda prova tem alguma coisa assim. Como é que ele te cobra aquilo que você não sabe? O examinador pega um livro, Pega uma teoria, Que as pessoas não estão comentando muito, E te pergunta lá. Veja que experiência transformadora é essa. Você abre um livro, Procura teoria. E você vai achar teoria disso, teoria daquilo. Milhões de teorias. Você pega um arquivo do Word, Cola ali, Aquele pedacinho de texto, Que explica aquela teoria. Aí vai para a próxima. Mesma coisa. Se você sabe, Já está careca de saber, Deixa para lá. Se você não sabe, Põe ali. Teoria, teoria, teoria. Achou todas as teorias do livro? Princípios. Princípio disso, princípio daquilo. Coisa que mais varia em cabeça de doutrinador é princípio. Coisa que mais varia em cabeça de doutrinador é princípio. Então, você vai achar, Cada doutrinador tem uma principiologia diferente. Pega um que você considere representativo, Tire tudo que é princípio que você nunca viu falar daquele livro, Vai dar control F, Pesquisa. Princípio, tal, 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 tal. Vai jogando no seu arquivo. Outra coisa, polêmicas. Aí você bota essa palavra também em pesquisa. Polêmica. Polêmica, divergência, dissenso. Pesquisa todas essas. E ache todas as polêmicas que estão no livro. Todos os dissenso que estão no livro. E vai colocando no seu arquivo. No final das contas, meu amigo, Se alguém te pergunta uma coisa dessas, Eu vou te contar um segredinho. Você vai saber. E o seu concorrente, meu caro, não vai. Essa questão, essa questão é mágica, é diferenciadora. Isso é diferencial. Quando você está lendo um livro assim, você está fugindo de assuntos que você não conhece. Você está evitando perda de tempo e está lendo, procurando, cirurgicamente, só os diferenciais. Que é isso que você precisa. Pode ser até que a pergunta não aborde diretamente aquela teoria que você achou no livro. Só que, se você tiver como encaixar aquilo na resposta, são um baita diferencial. Imagina, segundo o doutrinador tal, a teoria tal, quer dizer isso, isso e aquilo. E aí você já faz o link com a sua resposta. Meu amigo, isso diferencia. Quando o examinador olhar a sua resposta, ele vai ficar impressionado, vai torcer por você, vai fazer o possível para te dar a nota máxima. Então, você tem que buscar esses diferenciais o tempo inteiro. Então, é assim que eu leio o livro. É assim, basicamente, que eu leio o livro. Vamos ver a próxima, por favor, vou ocupar. E outra coisa, isso aqui também é muito importante, é transformador. Como eu estava explicando para vocês o tempo inteiro, na taxonomia dos objetivos educacionais, eu tenho processos mentais extremamente complexos, que são cobrados na hora da prova, e eu só me preparo no nível do conhecimento. O que eu tenho que fazer quando eu estudo, pelo amor de Deus? Buscar os problemas práticos e mentalizar as soluções. Mentalizar as soluções. Quando você está fazendo uma determinada leitura, vai ter um monte dessas polêmicas que você vai encontrar, que vão dizer respeito a casos práticos. Já pensa num casinho prático? Já pensa num casinho prático que envolva essa polêmica? Mentaliza uma pergunta sobre aquilo e você respondendo. No final, você vai estar preparado para um monte de coisa, para um monte de coisa. Porque é isso que você vai precisar fazer. Não só na prova, como na sua atividade prática. A pessoa não vai chegar aqui dizendo, ah, eu gostaria de fazer uma estrutura de compreendimento com reserva de usufruto, cláusula de empenhorabilidade, e vou querer colocar um direito de acrescê-los. Meu amigo, a pessoa não vai dizer isso para você. Ela vai dizer o que ela quer e nas coisas que ela quer fazer, vai ter um monte de coisa que não vai dar para fazer e um monte de coisa que vai dar para fazer. Você vai ter que saber filtrar. E aí? Como é que você se acostuma com isso? Fazendo, meu cara. Você precisa fazer, ainda que mentalmente você precisa fazer. Precisa fazer. E aí, a importância de você olhar as provas anteriores. E aí chega o momento, que eu acho importante contar como foi a minha véspera da prova de 2018. Eu cheguei lá, cheguei lá no sábado, a prova era no domingo, e, bom, o que eu consigo fazer, literalmente da noite para o dia, para resolver o meu problema aqui, e aumentar as minhas chances de ganhar. Eu vou conseguir aumentar muito o meu nível de conhecimento, na véspera da prova? Não, espera-se que eu já tenha feito isso antes, nos meses anteriores da minha preparação. Agora, tem como eu aumentar a minha habilidade? Tem. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa conhecer o estilo da banca. Pega as provas anteriores. Eu, por sorte, tinha os arquivos comigo das provas e dos espelhos anteriores da Consulplan. O que eu fiz, meu cara? Eu tinha tempo de fazer o canetão, que seria ideal você resolver todas pronomeadamente, do jeito que era pedido no edital, e ver o resultado depois, sim, seria o ideal. Eu tinha tempo para fazer isso? Não tinha. O que eu fiz? Peguei as provas, li e respondi mentalmente cada questão. Ah, isso aqui eu responderia assim, assim, assado. Ah, isso aqui eu responderia assim, assim, assado. A peça vai ser assim, assim, assado. Aí, depois, eu olhava no espelho. O espelho dessa prova. Pediu isso, pediu aquilo. Ah, isso aqui acertei, isso aqui errei, isso aqui faltou. Isso aqui acertei, isso aqui errei, isso aqui faltou. E o que você está fazendo quando você faz isso? Primeiro, você está dentro para o estilo da banca. Depois, você vê o estilo daquilo que a banca cobra. Você vê se a banca está cobrando mais lei, mais justiência, mais doutrina. Você vê o que ela considera essencial como escritura, que era irrelevante. Isso foi fundamental para mim na minha prova. Essas provas que eu estava olhando, eu vi que a consulplante disse no espelho, em um dos espelhos. Era uma escritura que tinha, sei lá, umas duas ou três partes. Colocou assim, um dos itens. Qualificação completa de ao menos uma das partes. Você tinha 60 linhas para fazer uma escritura. Você vai qualificar três partes inteiras ali. Claro, porque o ideal é você fazer isso. Mas se você qualificar três partes inteiras, você vai perder a primeira folha, 30 linhas só qualificando. Se você tiver uma letra grande, você vai perder 30 linhas só qualificando. E o seu verso, você vai conseguir fazer todo o resto que você precisa? Se envolver uma compra e venda de imóvel, que você vai mandar para CENIB, código hash, DOI, um monte de coisa? Não, você não vai conseguir. Então eu perdi esse gancho. Na hora que eu vi aquilo lá, hum, está aí. Está aí uma coisa que eu posso usar. Na hora da prova não deu outra. Tinha três partes envolvidas. Tinha uma pessoa para doar, uma pessoa para receber e outra pessoa para não sei o que. Enfim, eu ia qualificar as três? Não, qualifiquei a primeira. Qualifiquei a primeira. A segunda eu botei o nome, entre parênteses, qualificação completa. A terceira o nome, e entre parênteses, qualificação completa. Arrisquei, perder ponto? Arrisquei, eu não sabia se a banca ia adotar o mesmo critério para outra prova. Mas, se eu não fizesse isso, além de eu perder muito tempo, eu ia chegar ao final das minhas 60 linhas e com certeza não ia ter acabado a escritura, que tinha várias pláusulas. Então, o que eu fiz? Eu corri esse risco. Deu certo. Não tive desconto de pontuação por conta dessa peculiaridade. Então é importante você ver as pláusulas anteriores, para você ver que no estilo da banca, está uma coisa que pode ser que você, pode ser que não se repita na próxima prova, pode ser que se repita, mas é uma ferramenta útil para você decidir se vai usar ou não na hora H, na hora que você for enfrentar o seu julgador, que é o examinador. Entendeu? Então é muito importante você ver as provas anteriores e ver o seu índice de erro, o seu índice de acerto. E que tipo de habilidade foi exigida em cada questão. Isso é fundamental. Então eu fiz isso com todas as provas que eu tinha nas minhas mãos e conferi com os espelhos. Alguns eu iria mal, outras eu iria muito bem. Então eu já fui para a prova com a segurança daquilo que mais ou menos ia haver em forma, em matéria de estilo. Entendeu? Então isso foi uma coisa que me ajudou demais, 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 demais. Próxima dica. Encha-se de jurisprudência. Encha-se de jurisprudência. Entupa-se de jurisprudência. Você tem várias formas de fazer isso. dentro do Fórmula mesmo. O Paulo tem vários vídeos explicando de jurisprudência. Veja todos. Veja várias vezes. Leia os informativos. Mas não deixe de fazer o seguinte, meu amigo. Quando você vai ler, você tem que captar os fundamentos. Não adianta só saber a conclusão. É claro que saber a conclusão ajuda muito. Ajuda muito. Só que você tem que pensar o seguinte. Como é que o examinador corrige a sua prova? Ele vai ter 300 provas para corrigir. Ele vai pegar a sua resposta e ele vai ter uma planilhinha, um espelho, dizendo, e tem tal. Está presente? Pontuou. Está ausente? Não, pontuou. Está presente? Pontuou. Está ausente? Não, pontuou. Então, meu amigo, se você souber a resposta, é claro. Você vai ter o índice, provavelmente o mais pontuado, efetivamente pontuado. Só que se você não souber os fundamentos, você não vai pontuar integralmente. Você consegue acertar, às vezes, pegar a metade da pontuação e passar na prova. Ah, para mim, está bom. Beleza, meu amigo. Se para você está bom, tudo bem. Se para você está bom, pegar uma coisa difícil, está tudo bem, meu amigo. Só que isso é prova de ranqueamento. Prova de cartório é prova de ranqueamento. O que você precisa buscar? Ser extraordinário. Como é que você vai ser extraordinário? Sabendo uma parte da resposta. Você tem que saber tudo, meu amigo. E extrapolar. Saber tudo e extrapolar é conhecer os fundamentos pelos quais o STJ e o STF decidiram em um determinado sentido. Você precisa saber, cara. Você precisa saber, moça. Vocês têm que saber. Então, encha-se de jurisprudência. A mesma coisa que eu faço com lei, eu faço com jurisprudência. Vou ouvindo jurisprudência no carro. Vou ouvindo. Pega os vídeos do pau. Vou ouvindo. Vou ouvindo. Outra coisa é, claro, escrever e responder. Meu amigo, você está dentro do fórmula. Meu caro, você tem que abrir aquelas peças e fazer, meu camarada. Eu mesmo vou corrigir. Eu mesmo vou corrigir. Pau de Deus, você tem que dar um prazo para você for entregar. Tem que dar um prazo para você for entregar. Eu mesmo vou corrigir sua peça. Cara, você tem que fazer. Você tem que fazer. Sabe por quê? Porque na hora que você faz, você vai descobrindo seus defeitos. Ah, isso aqui, pô, não estou em dúvida. Na hora que você vê, você vê, ah, estou em dúvida aqui como é que eu faço a abertura. Será que eu boto, sai, não todos quantos. Será que eu boto aquele cabeçalho enorme do Vila Verde? Que é maravilhoso, meu amigo. Se você puder, se você tiver 120 linhas, como na prova de São Paulo, na prova do Rio Grande do Sul, põe aquilo lá. Agora, se você tem 60, você viu aquilo no espelho de correção? Eu olhei o espelho e não vi. Eu já sabia o que fazer, meu cara. No dia da prova, eu vou botar o cabeçalho do Vila Verde? Nada. Comecei com livro, folha, termo. E botei na mesma linha, livro, folha, termo. Não perdi tempo com isso. E, principalmente, espaço. E já comecei com sai, com quantos, logo embaixo. Entendeu? Então, você tem que saber manejar essas variáveis. Tem que saber manejar essas variáveis. E como é que você sabe se o espaço vai dar, se sua letra está boa, se você está sabendo fazer abertura e fechamento, meu amigo, escrevendo. E vai ter um monte de professor dizendo para você o seguinte, ah, eu não me preocupo com o modelo, eu não me preocupo em decorar o roteiro de como fazer. Por quê? Vai estar tudo no código de normas, meu cara. Vai, vai estar tudo no código de normas. Concordo, vai estar lá. Agora, faz isso só lá para você ver. Abre o código de normas só lá e faz uma peça no peito e na raça sem nunca ter feito antes para ver se você consegue resolver com extrema pressão de tempo. Você não vai fazer, meu amigo, você não vai fazer. Tem que fazer antes que enquanto você está fazendo seus defeitos estão aparecendo e você está corrigindo ali. É trabalhoso? É. É chato? É. Leva tempo? Leva. Mas não tem outro jeito, meu amigo. Você tem que fazer. Então faça. escreva, responda, treino em resposta, treino em resposta. Depois até daria para a gente fazer uma outra aí para a gente discutir técnicas para responder questão que você não sabe, que é um tema para uma outra, a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Então vamos lá. Uma outra coisa, marcação categorizada do código. aí eu vou falar o que eu fiz na hora que antecedeu a minha prova em 2018. O que eu fiz na hora que antecedeu a minha prova em 2018? Eu estava já lá na FUMEC, que era onde foi feita a prova, abri meu código de normas e eu tinha post-it de várias cores. Várias cores. Eu tenho um código de cores para as matérias. Por quê? Porque na hora que eu tiver que abrir meu código de normas, eu já sei onde achar. Então qual é o meu critério? Eu peguei o meu código de normas e... Bom, amarelo, notas. Então tudo que dizia a respeito da redação de peça, eu botava um post-it amarelo. Ah, os livros não sei o que no tabelamento de normas. Post-it amarelo, para eu saber qual livro eu ia usar. Ah, em todos os atos notariais, será necessária a apresentação de seguintes documentos. Post-it. Os requisitos para lavrar e escritura são. Post-it. Para lavrar do notarial. Post-it. Escritura de compra e venda de imóvel urbano. Post-it. Rural. Post-it. RCPN. Não tinha como ser outra cor? Rosinha. Peguei o post-it rosinha. Tá lá. RCPN. Livros. Post-it. Escrituração, folha, aglomeração de páginas, não sei o que, se pode desmover, se não pode desmover. Post-it. Requisitos do registro de nascimento. Post-it. Casamento. Óbvio. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Post-it. RI. Botei de laranja. Tu, mesma coisa. Matrícula. Para abrir matrícula. Post-it. Registro de adequações. Post-it. Deve constar não sei o que, do registro de não sei lá o que. Pá. Você tem que saber, meu cara. Você tem que saber onde está. Você procurar na hora da prova, você não vai conseguir encontrar. Não vai conseguir encontrar. Vai se enganar, vai perder tempo. Já tem que saber onde está. Já tem que saber onde está. Acabou que na hora, eu fiz tudo claro, muito atropeladamente, deveria ter feito muito antes. Acabou que deu certo. Eu estava marcando a parte de notas. Bom, vai ter de notas. Já deixei o código aberto na parte de notas. Quando eu fui ver, a peça era de que? Adivinha? Em notas. Por que eu deixo a de notas aberta? Porque é a mais comum. É a mais provável de cair. Então, eu já estava com tudo mapeado. Já sabia todos os livros, já sabia todos os requisitos, já estava tudo lá. E eu já tinha treinado em casa. Eu fui aluno do Fórmula. Eu sou aluno do Fórmula. Porque eu nunca deixo de estudar. Então, eu fiz as minhas peças. Todas as peças do Fórmula fiz. Então, eu já estava meio que treinado. E sabia exatamente onde achar as peculiaridades do Código de Norma de Minas. Então, foi o que eu fiz. Você tem que fazer essa marcação categorizada do código. Categorizada segundo a especialidade da serventia. Entendeu? Bom, eu acho que... Eu não sei nem se eu coloquei mais coisa aí, de hoje. Para me lembrar de mais alguma. Acho que não tem mais nada, né? Acho que não tem. É insistente. É. Ah, tá. É a próxima. É a próxima, né? Vamos colocar. Vamos colocar a próxima. Então, o que você precisa buscar? Eu já até falei. Uma busca incessante de diferenciais. Meu amigo, você não pode ser um peixinho beta ou um aquário. Você tem que ser um tubarão, cara. Você tem que ser um tubarão. Um peixinho beta ou um aquário é bonito. Às vezes resolve. Resolve. Resolve, meu cara. Só que você tem que arrebentar. Como é que você impressiona o examinador? Você tem que buscar impressionar o examinador. Meu cara, você tem que buscar saber quais são aqueles detalhes que diferenciam. Quais são aqueles detalhes que impressionam. Fazendo. Saiba o número da súmula. Saiba o número do precedente. Meu amigo, se você conseguir entregar uma informação dessa, cara, você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Pô, o cara sabe até o número. Será que esse bicho colou? O examinador vai ficar impressionado se você conseguir entregar esse tipo de dado. Citação doutrinária literal. Meu amigo, você vai decorar o livro inteiro? Claro que você não vai decorar o livro inteiro. Mas você pode decorar alguma coisa muito relevante. Decora. Pega uma aspas de uma coisa que seja muito geral. De algum doutrinador que fala sobre a principiologia do código civil, medicidade, socialidade, operabilidade, de um jeito bacana e bonito. Decora essas aspas. Vai caber em qualquer prova de direito civil. Você bota. Meu amigo, você vai ir para a instituição. Começa na página, então. O examinador vai querer sair da sua prova e querer saber quem é você. Te pedir em casamento. Entendeu? Então, você tem que buscar essas coisas. Nome dos autores que dependem de cada corrente. Essa corrente aqui é defendida por fulano, ciclano e beltrano. No sentido contrário, ciclano, beltrano e não sei mais quem. Entendeu? Precisa saber isso. Uma outra técnica interessante é você ter uma introdução pronta para uma dissertação e para uma resposta. Então, assim, tem muitas ideias interessantes pré-prontas que, às vezes, você consegue aprovar. Você consegue aproveitar. Por exemplo, falar de pós-positivismo. É um negócio que você consegue encaixar praticamente qualquer assunto nisso. Pós-positivismo, força normativa dos princípios. Ronald Dourne, criticidade, socialidade, operabilidade. Coisas assim. Você saiba, saiba essas coisas. Saiba essas coisas porque você consegue encaixar em muitas respostas, principalmente nas dissertações. Saber teorias e princípios foi aquela técnica que eu falei para você. Enche-se de teorias e princípios lendo o livro e buscando essas informações. Essas informações. Com o seu compilado de teorias e princípios, ainda que não seja o assunto direto e imediato da resposta, você consegue relacionar e se diferencia, meu amigo. Segundo a doutrina total, a teoria disso, a teoria daquilo. Meu amigo, isso aqui é uma maravilha. E outra coisa. Arrisque. E eu tenho que dizer, você tem que arriscar pelo seguinte. Por medo, por medo, você acaba tendo mais perjuízo que se você não tivesse medo. E me dói na alma, fala isso. Eu perdi o primeiro lugar aqui no DF, por isso eu sempre vou falar desse assunto. Perdi o primeiro lugar porque eu não quis arriscar, eu estava meio na dúvida. A dissertação da prova era sobre direito das obrigações. E aí, entre os itens que estavam lá, pedia-se que se falasse da teoria monista e da teoria dualista, do elemento espiritual da obrigação. Então, eu dissertei lindamente sobre o conceito de obrigação, sobre os elementos da obrigação, que eu sabia, né? Doutrina, você sabe, você tem que colocar lá porque vai mostrar que aquilo não era o que é. Então, vamos lá, tem um elemento subjetivo, tem um elemento objetivo, tem um elemento espiritual. Nossa, esse cara sabe quais são os elementos da obrigação. Na hora de falar do elemento espiritual, eu falei que ele é o vínculo jurídico entre os sujeitos, né? Só que a prova pedia, e isso valia 0,7, que eu falasse da teoria monista e da teoria dualista do elemento espiritual. Eu falei, mas eu não estava lá com muita segurança, vai de falar, o que será essa teoria monista, o que será essa teoria dualista? Na minha cabeça é o seguinte, dualista é o elemento espiritual se subdivide em Schürt, débito e Haftung, responsabilidade. Eu sabia até a expressão alemã, olho diferencial, eu sabia a expressão em alemão, eu ia botar lá escrito 7, ia acertar, perdi 0,7 porque eu não quis arriscar, estava com medo de não ser isso. Só que, sabe qual é a consequência para não ser isso? Era eu tirar 0 no quesito, que foi o que eu tirei por não ter respondido. Então, você tem que arriscar, meu cara, tem que arriscar. A consequência ia ser exatamente a mesma, perdi o primeiro lugar por causa disso. No Ceará, vai, no Ceará eu ainda diria que aconteceu a mesma coisa, que eu não tive coragem de botar o cara que era testamenteiro como testemunha, que disse que se fizesse isso na prova, eu não tive coragem, porque achei que não dava para fazer. E tinha, e tem doutrina para defender essa tese de respassagem. Não tive coragem de fazer, perdi um ponto. Com esse ponto eu estava o primeiro no Ceará. E teria ficado também aqui no DF. Então, saiba arriscar, saiba arriscar, corra seus riscos calculados, porque se você também dá um, nesse caso aí, se você der um chute errado, às vezes tem desconto de ponto, né? Mas você tem que saber arriscar, porque às vezes a consequência é só você não ganhar o ponto. Então, é uma coisa que você tem que buscar sempre. Então é isso, gente. Eu acho que a gente consegue... Foi uma live aí bastante produtiva. Achei que deu para passar uma mensagem bacana. Vou devolver a palavra aqui para o nosso mestre. Gabriel Alade, uma verdadeira aula. E é por isso que eu disse, né? Que o Gabriel iria revelar algumas coisas aqui, interessantíssimas. Essa aqui, por exemplo, do Control-E, eu não sabia o que ele fazia, dos princípios, da teoria. Então, eu falei, pô, Gabriel, traz alguma coisa diferente. Porque eu e o Gabriel, a gente acaba se dando muito bem, porque a gente gosta de estruturar as coisas, né, Gabriel? Quem assistiu aqui fala, poxa, o Gabriel deve dar aula disso aí o tempo todo. Quantas vezes você já tinha dado essa aula, Gabriel? Zero, essa foi a primeira. Porque assim, eu tenho mais de 25 mil horas de sala de aula. Então, quando eu vejo alguém falando bem, transmitindo bem, com didática, com conteúdo, eu sei identificar com muita facilidade. Foi o que você fez aqui. Aliás, quem acha que o Gabriel tem que aparecer todos os dias aqui, faz um comentário aí. Gabriel, estou selecionando algumas... Estou selecionando algumas perguntas aqui. Ah, tá. Fabiana, ele está perguntando, Gabriel, há quanto tempo você estuda para ter acumulado tanto conhecimento? Bom, vamos lá. Eu acho que... Eu já sei o que eu posso. Em primeiro lugar, o que eu acho mais importante falar, e acho que foi a ideia da mensagem toda aqui, é tão importante quanto acumular conhecimento é acumular habilidade. É você acumular treino dessas técnicas. Isso é tão mais importante quanto acumular conhecimento. Bom, esse acumulo de conhecimento, cara, eu nem acho que é muito. Eu nem acho que é muito. Eu acho que já está muito aquém daquilo que a gente deve... Bom, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. E mais a gente sabe que precisa saber. Eu diria que eu estou nessa aí a... Bom, vamos lá. Eu quando me formei, terei que falar um pouco da minha história aqui. Quando eu me formei, foi em 2002, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, nada, nada. E aí eu comecei a estudar para concurso nessa época. Parei, parei, porque entrei no STJ e comecei a estudar já lá e me familiarizar com a jurisprudência já lá. E aí foi nesse período que eu comecei a estudar, quando eu me formei. Para eu começar a passar em concurso mesmo, levou uns 5 anos. Levou 5 anos. Para passar assim, passar dentro das vagas, né? Passar dentro das vagas, levou 5 anos. Tomei muito tom, muito tom. Muito tom, e você não precisa tomar esses tom. Não precisa tomar tanto tom, porque hoje em dia, você tem o Paulo aí para ajudar a gente a aprender com muita técnica. Acho que nem o Paulo sabe o poder daquilo que ele transmite. Você for olhar, por exemplo, o material gratuito do Paulo, eu acho que não deveria ser gratuito, porque... Deixa eu fazer só essa intervenção aqui. Você acabou de falar uma coisa que é pura verdade. No meu conjunto de hábitos, não sei se você viu o meu Instagram ontem, eu instalei um novo hábito ontem, já não sei publicamente para eu não poder retroagir, que é de revisar esquemas. Isso, eu vi, eu vi isso. E aí, eu voltei para assistir os vídeos da saga do cartório de 2016. Você vai falar exatamente disso. E aí, Gabriel, eu falei, rapaz, por isso que o Gabriel fala. O Gabriel chega ao abuso de dizer, Paulo, cara, o máquina é fera, o fórmula é fera, isso é fera. Mas o que você fez na saga do cartório e na Constituição, foi uma coisa sensacional. E realmente, eu estava revendo 40 dicas de testamento em 14 minutos. A qualidade desse material gratuito é de tal ordem que, meu, eu não acho que você devia cobrar. Eu não dava isso de graça, não. É muito bom, cara. Esse vídeo das 40 dicas de testamento, você compila uns 4 vídeos que você deu dicas de testamento e entregou tudo ali. Meu, você viu aquilo lá, você recebeu a informação já mastigada, entendeu? Já recebeu a informação já com estratégia metacognitiva. Foi o objeto da minha exposição aqui. O que isso significa? Você recebeu o conteúdo de uma forma que você consegue responder qualquer questão e o conteúdo entrou organizadamente na sua cabeça. Por quê? Porque o Paulo teve um trabalhão de pegar aquilo tudo, condensar e criar e te entregar maceteado. Então, tem muita gente que torce o nariz para macete. Meu amigo, é a melhor coisa do planeta. A informação chegar daquele jeito na sua cabeça, porque na hora que você tiver que botar para fora, vai ser muito fácil. Tem um exemplo, para mim, é o mais emblemático. Que um dia ainda vou responder alguma prova, porque um dia ainda vão perguntar. O PM faz nascentes doutrinárias. Ninguém faz isso, pô. Os 15 princípios do registro de imóvel. Pô, ele bota 15 princípios do registro de imóvel, uma frasezinha, você consegue mandar todos. Os 12 tipos de família. Papai, mamô, pólio e comandaboza e agora eu fiquei sócio do homem. Eu estou querendo ver uma dissertação sobre direito de família para eu poder colocar todos os 12 ali. Eu vou mostrar para mim, isso que está absurdo, cara. Absurdo. Só que como o material é gratuito, eu acho que muita gente vai conseguir também mostrar isso aí. Vamos fechar. Eu acho que é ruim. Então, assim, é muito importante você pensar nessas estratégias metacognitivas. E voltando para a pergunta, quantos anos eu estou nessa? Bom, levei 5 anos para começar a passar e aí quando eu cheguei no meu cargo-alvo, que é uma maravilha, eu amo ser procurador do Distrito Federal, amo mesmo. Nem sei se vou largar, não tenho intenção nenhuma, porque é um cargo maravilhoso. É o vale de estudar. Ah, evidentemente, fiquei tratando a mesma matéria do meu dia a dia, que são licitações e contratos, completamente diferente da área que a gente está atuando aqui. Mas voltei a partir de 2017, então de 2017 para cá. E não se preocupe com os anos, não foram eles que me trouxeram resultado, não. Foi o treino, foi a habilidade. Isso aí é algo que você consegue atingir bem mais rapidamente. Isso é uma coisa interessante, né, Gabriel? Porque eu tenho um histórico longo, você também é um histórico longo, mas a gente tem, por exemplo, a Priscila Temer, aquela minha aluna do Fórmula do Rio de Janeiro, a Cavala, ela é carioca, então dá para falar assim dela. A Cavala, na primeira e segunda fase que fez, tirou 8,9. Porém, ela fez o dever de casa, ela foi a pessoa que até, ela tem o recorde do Fórmula. Ninguém terminou o Fórmula mais rápido que ela. Antes de nós fazermos algumas atualizações, eu acho que hoje ela não vai conseguir ir tão rápido o tempo, mas o que era para fazer em um mês e meio, ela fez em uma semana e meia, eu lembro que estava em Nova York. E ela, Paulo, não sei o que, eu vim tirar uma dúvida, eu falei, mas dúvida de que? Não, é que eu já mandei todas as peças, ela foi na dúvida, eu mandei todas as peças, eu vi todos os vídeos, eu revisei, porque não sei o que, eu falei, menina, você faz o que é, você não tem namorado, você não vive, você não faz nada, mas ela estava numa intensidade lá de 9, 10, 11 horas, que às vezes nem precisa, mas em determinados momentos, nós também já fizemos isso, né, Gabriel? Eu vejo assim, Gabriel, toda pessoa de sucesso que eu conheço vive, não de forma permanente, mas alguns momentos de desequilíbrio, assim, alguns momentos que você dá uma exagerada, tem que saber dar um break nisso, porque senão eu vou rir, né? Eu tenho um lá em casa que me brega toda hora, né, eu tenho um lá em casa que me brega toda hora, né, eu tenho um lá em dia 3, vai, eu tenho um dia 3, dois filhos e minha esposa tava, né, só de você, né, Gabriel, eu tenho alarmes para me avisar quando eu estou exagerando, né, mas assim, acontece mesmo, às vezes a gente se desequilibra, só que o que está por trás disso, é o que é o grande segredo, o que está por trás disso, da atitude dessa aluna que o Paulo acabou de mencionar, o que está por trás disso, e o que explica todo o sucesso de qualquer pessoa, a vontade inabalável, vontade, meu amigo, se você não quer, você não vai conseguir, você tem que querer, você tem que querer ser extraordinário, se você quiser, você vai, porque se você quiser, você vai correr atrás, você vai trabalhar para o resultado chegar, ele vai chegar. Sim, foi o Einstein que disse, o sucesso, essa frase se atribui a Einstein, né, não sei se é dele, não sei se não é, até que na maioria da relatividade já dizem que não foi ele, foi ele, pode caber. Gabriel, aqui na verdade eu já aprendi uma coisa, esse é o gatinho mental do Einstein, quando você tem dúvida ou quer convencer alguém, só fala que o iPhone falou. Exatamente, exatamente, que o sucesso é 99% transpiração e 1% inspiração, é isso aí mesmo, não tem segredo não, e por que que você transpira? Porque você tem um propósito, se você não tem esse propósito, você não tem por que transpirar, começa a ter um porquê, por que você faz? Porque você quer, você tem que querer muito, se você não quiser, você não vai fazer, e esse é o segredo, por isso que o Saluna conseguiu esse resultado absolutamente extraordinário, é o tempo récord, ela queria demais, a pessoa não faz outra coisa na vida a não ser isso, queria demais. Não, eu lembro, ela também é nossa aluna no máquina, né, e ela, a primeira prova que ela fez, de primeira fase, foi Minas Gerais, foi sozinha, primeira vez que ela viajou na vida sozinha, ela não, tem uns 21 anos, 22, eu acho, talvez um pouquinho mais, então assim, aí eu lembro que ela na revisão, Gabriel, passou da nossa revisão, mandou muito bem, a primeira prova dela foi a de Minas, já tirou 69, 69, no ano passado, na primeira, quem sabe que é a primeira fase, né, Gabriel? Não, mas é de Minas, que é difícil. Aí, o que que acontece, Gabriel, ela reprovou, primeiro concurso da vida, sabe de nada, inocente, tirou de 69, eu conheço gente que estuda há 5 anos, que tirou menos de 60, aí ela falou que ia desistir, porque estava muito difícil, estava complicado, ela pode estudar de bairro, eu falei, menina, porque uma pessoa com 21, 22, 23, tem todos os anos da vida para errar, tem todos os anos da vida, e mais, tem todo o tempo do mundo, então, aí eu falei, não, você vai fazer, aí ela foi fazer os concursos do Sul, passou nos 3 concursos sobrando, passou no Paraná, passou em Santa Catarina, passou no Rio Grande do Sul, e voltou para acertar as contas no DF, desculpa, voltou para acertar as contas em Minas Gerais, com a prova de Minas, porque a prova de Minas gera isso, né, quem está ao vivo para a gente aqui, ó, é a Fábio Preste, nossa amiga, juíza federal, a Fábio Arona, que a prova aprovou em 2017, tirou 76, eu acho, mas aprovou, porque ele não fez o mínimo numa determinada matéria, fez o mínimo numa determinada matéria, é a mesma coisa, fez 69, mas não fez o mínimo numa determinada matéria, voltou e passou, ou seja, 4 aprovações em um ano, apenas uma reprovação, simplesmente arremetou, mas é isso, vontade inabalável, vontade de ser, vontade de ser diferente, aliás, vou aproveitar que o Gabriel viu aqui para agradecê-lo, porque eu sempre falo muito de aprovações em primeira fase, mas tem duas aprovações que eu acho que o Gabriel teve uma participação direta nos meus resultados, que foi Santa Catarina, Santa Catarina, Santa Catarina, que não valeu, mas está valendo, vamos cortar sempre, Gabriel, na verdade tem duas pessoas fundamentais nessa situação, aprovação lá em Santa Catarina, um hater, que falou que ele queria falar de mim, foi legal, e você, quando você disse, olha Paulo, leia leis estranhas, leia leis estranhas, leia leis que ninguém quer ver, ou seja, diferencial, é buscar diferencial, é buscar diferencial, então passei com uma determinada margem lá em Santa Catarina, e agora, em Minas Gerais, eu tinha duas coisas para fazer, primeira coisa, reprovei em 2026, reprovei em 2027, em 2018 eu não fiz a prova, então é quase como se fosse uma reprovação, porque eu não paguei o comendo, então assim, por que foi em Minas, porque foi justamente em Minas, ou seja, a Minas começa a desafiolê, aquela sacanagem de você gerar um boleto para pagar dois dias depois só, mas enfim, aí em 2019 eu tinha as contas para acertar, e assim, aí nós batemos um papo antes, né Gabriel, eu liguei para o Gabriel, o que você acha que eu tenho que fazer, diferente e tal, não sei o que, e aí o que eu percebi, que eu poderia escolher aumentar a nota para 70, 75, 80, ou passar, por que? Porque o Gabriel já tinha conseguido isso no ano passado, mas eu percebi, cara, o Gabriel está melhor do que eu, então o que eu preciso, eu vou potencializar, eu vou fortalecer meus pontos fracos, como você falou para mim, então dá uma olhadinha aí nesse ponto fraco, fortalece isso, e aí na revisão, direciona aí toda para isso, sabendo justamente que é onde é provável, e aí passei agora em Minas e só 5% passou, eu arrisco dizer que essa prova foi mais difícil para passar do que a prova de Minas Gerais, que gerou uma loucura total, afinal de contas foram só 5% da galera passou, né, só 5% da galera passou, é, 5% é o número de inscritos, né, é, isso, 292 pessoas de provimento, né, dava para ir, sei lá, quase 4 mil para a segunda fase, só para ir, 292, então, foi um negócio assim, simplesmente sensacional, né Gabriel? Exatamente. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Gabriel, o Paulo Cassão está dizendo o que que subiu 10 pontos fazendo a nossa revisão. Pois é, acho que é uma coisa que ajuda muito aí, essa revisão. Ah, Gabriel, aproveita aqui, né, que estava falando de segunda fase, falta uns 10 segundinhos aí, 20 segundos, porque o Gabriel é muito rápido para poder fazer a revisão, então, ele chegou aí em algumas revisões minhas, em todas, só que eu estava percebendo que ele estava terminando as questões antes de mim, e eu tenho uma, e eu tenho um compromisso comigo que é o seguinte, é, fuder todo aquele aluno que acha que estudando sozinho vai ser mais rápido que eu, só que quando, mano, mais rápido que eu ensinando, não estudando, mas mais rápido que eu estudando, porque, que assim, Gabriel, se eu vi aquele negócio 3, 4, 5, 10 vezes, eu tenho que conseguir passar para você, que está vindo pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, mais rápido do que você propriamente. É o compromisso que eu tenho, a minha esposa viu, eu já, quando eu estava dando aula funcional direto, eu tenho certeza que eu já refiz a minha primeira aula de funcional mais de 500 vezes, buscando justamente melhorar, buscando ser diferenciado. mas, nas últimas, o Marcanamento admiro, o Gabriel não conseguiu tentar antes, o que que mudou, Gabriel, que você acha que mudou a sua velocidade? Mudou a sua velocidade, porque Paulo começou a responder muito a que eu falo. Eu e a Fabiana pediam para mim, Paulo começou a sua velocidade. Porque o que eu via? Como é que eu faço? Como é que eu faço? A questão para mim é revisão. A questão para mim é revisão. Então, eu gosto muito de fazer largando na frente para que eu já tenha uma resposta na hora que o Paulo chegou na questão. Então, eu gosto mesmo de largar na frente, porque o que eu quero é revisar. Na hora que ele entregar a resposta, eu quero saber se eu estava certo ou se eu estava errado. Então, é porque eu acho importante isso. É você tentar e depois ter o feedback. Então, eu gosto de largar na frente por isso. Só que na última, o Paulo acelerou muito e acabou que eu não consegui abrir essa frente, abrir essa vantagem. Então, eu já queria logo, já terminar logo e já sair conferindo os gabaritos para saber o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado e focar sempre no que eu tinha errado. É porque assim, Gabriel, o que eu passei a entender? Eu falei, cara, eu não posso nivelar por baixo. Aqui na revisão vai ter pessoas que estão no nível acima e tem pessoas que estão no nível abaixo. Aí eu falei, não vai ter como equalizar. Então, ou eu estou optando em nivelar por baixo ou por cima. Se eu nivelar por baixo, o pessoal que está aí embaixo vai ficar conformado, vai ficar no nível abaixo. Só que no outro dia está na prova. Tem a prova. Se eu nivelar por cima, o pessoal vai sentir o seguinte, poxa, Paulo, bem que avisou, bem que foi mais rápido. Eu estava precisando. Eu falei, cara, vamos acelerar. Então, a gente saiu de 150 para 250 questões no único dia. Foi, 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 aumentou muito. Essa pegada, além de ainda passar alguns sistemas no final da aula, um aceito, jurisprudência e tal, que acabou literalmente salvando. Então, para revisar para a segunda fase do Rio Grande do Sul, Gabriel, você teve participação também, o parceiro da essa também, eu acho que foi muito legal. Eu, definitivamente, quero outras mentes pensando comigo nessas revisões, porque é impressionante. Ninguém, absolutamente ninguém, melhor do que o grupo junto. Ah, ninguém, melhor do que o grupo junto. Eu acho que é o diferencial das todas as revisões, porque tem sempre esse clima de congraçamento. Quando você vê, e eu já participei de revisão de outros cursos, acabei... A primeira vez que eu fui fazer uma prova, eu estava na revisão dos cursos, eu fugi para a revisão do Paulo. É engraçado, é engraçado essa história, porque a revisão do outro curso, embora fosse também boa, também tivesse um conteúdo legal, estava todo mundo lá focado na figura do professor, todo mundo só olhando para ele. Nada do Paulo, a galera interagia, e eu ganhei muita questão, eu ganhei muita questão, não foi para revisão não, foi de conversar com colegas locais, conversar com colegas locais. Ah, não, aqui em São Paulo é assim, que funciona, não sei o que nada. Mas sabe por que é isso? Porque como eu ainda faço a prova, cara, eu não consigo ser estrela. É, todo mundo vai ver, porque no outro dia, eu vou estar lá sentado junto com você. E, por exemplo, eu poderia pegar meu resultado em Rondônia, que eu fiquei dos dez primeiros, e aí não faço mais prova, a gente que dá a aula é desse jeito. Fiquei nas cabeças em Rondônia. Fiquei nas cabeças, tá bom, pronto. Então, é isso aí. Então, tem muita gente que passou, inclusive, primeiro, que não passaria agora em Minas Gerais. Então, assim, esse negócio de estar skin in the game, com a pele em risco, eu acho que é o que permite com que a gente se aproxime mais. Por exemplo, o Gabriel estava fazendo a mentoria aqui, onde é que eu estava, Gabriel? Está aqui, né? Sentadinho, escutando, e vou passar a aplicar. E, quando o cara me passa a estratégia, aí tem um problema para ele. É, exatamente. Porque, provavelmente, eu vou fazer pouco por dia, mas eu vou fazer todo santo dia. Não, e mais que eu e muita gente, mais tempo do que nós dois, pode fazer o mesmo. Pode fazer o mesmo. É, realmente, o que eu faço, e faço quando posso. E faço quando posso. O tempo é muito escasso. Mas, realmente, Gabriel, é... Por que tem pessoas aqui que iriam ficar... Caiu o tempo, tinha dado a travada? Então, assim, tem pessoas aqui, Gabriel, que, certamente... É, tem pessoas aqui que iriam fazer prova. Cara, tenho certeza que algumas vidas aqui estão sendo mudadas, né? É, porque tem pessoas aqui que, cara, dá dó, né? Dá pena. Até hoje tem essa história e... E você falou aqui sobre o Celso Antônio, né, Gabriel? O pessoal aqui está perguntando sobre livros. É duro dizer, mas a gente fica fazendo prova 5, 10 anos, inventa um monte de coisa e depois descobre que quem memorizasse apenas as sinopses, provavelmente, resolveria quase tudo. Eu diria assim, sinopses e, nesse concurso de cartório, eu adicionaria todos os diferenciais que você colocou, porque tem vários diferenciais aqui que faltaram na relação. É, porque não é passar, você tem que se ranquear. É, não é passar. Acho que tira um pouco do brilho, tira um pouco da justiça do jogo, mas assim... É, mas querendo ou não, se o cara mete 10 na segunda fase, 10 na prova oral, fica mais difícil, se alguém tirar a prova oral. Foi muito pesada, foi muito louca e eu lasca, acho que gente com 10 pontos de títulos não ia conseguir tirar nem 5 naquela prova. E é isso que você tem que buscar. Exato. Aí todo mundo reclamando, todo mundo falando isso, falando aquilo outro e tal. Aí o Gabriel falou assim, pô, pô, mas eu gostei demais, eu não estava nem gravado. Eu gostei demais. Falei, por quê? Falei, cara, para quem não tem muito títulos, tem que torcer que a prova seja extremamente difícil. E aí é simples, cara, mas eu gosto de respeitar essa simplicidade, porque simplicidade eu entendo que é ruim da execução. E aí eu falei, cara, eu nunca fui para uma prova de segunda fase, depois de eu ter passado várias vezes, acerta bem, eu nunca fui para uma prova torcendo para ser difícil. E o interessante é uma coisa óbvia, se eu estou torcendo para a prova ser difícil, automaticamente eu me preparo para uma prova difícil. Se eu me preparo para uma prova onde eu vou usar apenas os macetes, onde eu vou usar apenas o que já caiu, o que vai acontecer, até mesmo que chegou a hora do jogo, vai acertar. Exatamente. Tem que querer que seja extremamente difícil para você conseguir ter uma chance de se diferenciar. é mais difícil de se diferenciar? Não, não é mais difícil de se diferenciar. É difícil quando a prova vem fácil. Aí que é difícil você se diferenciar. E aí você vai ser o que está passando para o que está acontecendo. Eu faço isso naquelas acusações da prova oral lá. Eu posso, só questão que nem eu consigo responder se eu perguntar para mim mesmo. Porque é assim, se você está preparado para o pior, você está preparado para o mais fácil. Quem pode mais, pode menos. É isso que você tem que buscar, você tem que buscar aquilo que ninguém consegue fazer. Foi só perguntar aqui, né? Gabriel, você quer o que você mentiu ou quer apenas o desafio? Uma vez que você já chegou... Cara, eu me pergunto isso todo santo dia e a minha resposta é muito clara. Eu quero sempre o desafio. A verdade é essa mesmo. Pegou bem, sempre conseguiu hackear a minha mente. Eu sou viciado no desafio. Por isso que eu fiz a pergunta, porque isso... Para eu conseguir extrair isso de você, acho que a gente teve que ter umas 5, 7 conversas. E aí eu sei que a gente vai conversando, daqui a pouco a gente faz a pergunta para o cara um pouco mais difícil. E aí o Gabriel meio que falou assim, eu acho que hoje mais do que propriamente você mentiu, o Gabriel quer esse desafio, porque isso fez você se sentir muito mais vivo, né, Gabriel? Muito mais vivo. É uma coisa que o Paulo vem falando disso, né? Para você ter sucesso, tem que visualizar o sucesso já concretizado. Aí você pensa, como é que você visualiza o seu sucesso? Eu me visualizo daqui a 5 anos dentro de uma serventia arrecadando milhares. Você vai estar visualizando isso. Na hora que eu paro para fazer um juízo sincero ao meu próprio respeito, não é o que eu estou visualizando, não. O que eu estou visualizando é o meu nome lá no topo da lista. Só. Só. Eu não visualizo como indicativo do meu sucesso, eu arrecadando muito alguma série de não. Bala. É o topo. É isso que eu visualizo. É o pódio. Eu não visualizo realmente o que vem depois. Visualizo exatamente até esse ponto. É como eu faço. É verdade. Visualizando mesmo é um negócio de desafio. Gabriel, e você sabe que para algumas pessoas esse tipo de mindset mudaria todo o jogo para elas? Porque o que acontece? O que eu percebi demais nesse concurso? é que as desgraças financeiras das pessoas impedem elas de estudarem ou de adquirirem títulos para chegar no topo para que elas não possam ganhar muito. Exatamente. Cara, isso é brutal. Porque assim, a forma como você se movimenta reflete suas crenças financeiras. Exatamente. A verdade é isso. Exatamente. Então assim, eu já peguei a gente falando, ai, eu não quero um cartório que arrecade muito. É que não sei o que, papapá, papapá e tal ali. É. Você não faz muito também. Não faz muito. Não faz muito. Não faz muito. Cara, visualiza, prometa, disputa. Visualiza a disputa, visualiza o pódio. Isso. Visualiza, o Gabriel passou em primeiro lugar. Foi. No vestibular da ONB. No vestibular da ONB. Foi. E cara, de tudo que a Gabi falou em termos de aprovação, nada se compara em emoção e o brinde nos olhos que eu vi ele me contando. Eu lembro que ele estava na churrascaria. Isso foi. Ele falou, Paulo, eu estou em busca... De repetir essa sensação. De repetir essa sensação. Ele é louco. Eu estou em busca. Totalmente. Assim, você reviver uma alegria que foi extraordinária na sua vida. É basicamente isso que eu busco. Claro que você pode visualizar o sucesso de diferentes formas. A minha é essa. É a guerra intelectual em si que me... É a guerra intelectual em si que me... Eu me sinto vivo fazendo isso. Um bom termômetro para você saber se você está feliz ou não naquilo que você está fazendo Você está se sentindo vivo. Meu, eu comecei a me sentir muito vivo voltando para esse negócio de briga. Eu gosto desse negócio. Como não vai estar disponível, eu vou revelar uma treta aqui. E como a Fábio é minha amiga, eu vou revelar uma aqui nessas conversas que o Gabriel sempre responde muito rápido. Aí eu já estava conversando. Eu falei, caraca, Gabriel. A Fábio tinha que ter ido fazer a prova do Distrito Federal. Porque ela tinha muita chance de ficar em primeiro e tal. Aí ela disse, não. Não, não. Eu não ia deixar. Não, mas no final das contas... No final das contas, eu acho que ela vai me atropelar nessa daí. Porque pelo que o Paulo falou, ela faz prova rápida. E isso ia ser um diferencial enorme nessa prova do Beck. É porque assim, na verdade, eu sempre torço para que vocês se degladiem. Eu gosto de ficar com uma plateia em Roma, vendo os gladiadores se enfrentando, sabe? Principalmente caso, assim, como os cartazes, se o pessoal conhecesse o nível da disputa, eles acompanhariam só para... Porque é melhor do que Big Brother. Olha, Suzano, é muito louco. Você tratou do assunto vestibular? Na época que eu estava no segundo grau, tinha uma amiga minha. Outro juiz da Federal nos assistindo aqui. Renata Padilha, lá de São Paulo. Manda um abraço para a Renata. Tinha uma outra... Tudo bom, Renata? Um abraço para você também. Um abraço para você também. Esse é o Galvão, que é registrador em Minas Gerais. Opa! Passou muito bem lá em Minas, inclusive. Opa! Então, se Deus quiser, seria um dos colegas, né? O Paulo estava falando aqui da situação do vestibular do UNB, e foi um negócio engraçado, porque eu tinha esse mesmo... Tinha uma pessoa que hoje, muito minha amiga, que é a Jaqueline, a gente estudava na mesma escola e eu disputava com ela para ver quem é que ficava em primeiro lugar nos simulados lá da minha escola, né? E aí, cara, quando era ela ficava indignada, eu estudei muito tipo... E aí, como é que ela consegue ir, ainda melhor do que eu, ficar indignado e estudava muito mais. Então, aquele negócio da disputa e o fato de ter uma oponente, vamos assim dizer... Hoje, minha amiga, ela é uma juíza, ela é excepcionalmente inteligente e ela me puxou para cima. Puxa barra! Eu estudava igual um louco! Era o meu mestre! Foi o meu mestre! É, a minha mãe chegava para mim e dizia, meu filho, para de estudar! Já viu a mãe dizer isso para o filho? Ela dizia, para de estudar! Duas e meia da manhã, tu está aí estudando! Para de estudar! Para de estudar! E aí, eu tinha... Ela foi me empurrando para cima, entendeu? Ela foi me empurrando para cima. Então, foi legal ter isso. Foi legal ter isso porque ela fez eu colocar minha mira mais alta. Então, é interessante isso. Você tem referências, assim. Eu também tenho as miras. Eu tenho muita vontade de ser bom como fulano, de ser bom como ciclano. Tenho muita vontade. E aí, você vai buscando. Você vai buscando. Então, é importante. O negócio da disputa me move. É um negócio legal. Para mim, é legal. É, eu estou lembrando aqui agora, Gabriel, porque ativou aqui algumas memórias. Os momentos mais legais na faculdade, quando você falou da moça, eu lembrei que eu... Na faculdade, eu gostava dessa disputazinha. E aí, tinha uma amiga chamada Camila. E a gente acabava disputando nota. E tinha dia que eu ficava até duas horas estudando, da manhã. E aí, eu chegava com muito sono. E aí, como ela sabia que eu era o principal concorrente, então ela falou, e aí, estudou? Eu falei, que nada. Minha cara estava na festa. Estava fechando. 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 Aí, eu saqueleava ela. Ela falou assim, uai, eu fui para a festa e você ficou esturrando? E isso, uma mulher, eu ficava maluca. Maldade, maldade. Fechando isso. Não saindo mais. Não saindo mais. Então, eu acho que uma pergunta interessante é a pessoa se perguntar o que que te moda, né? O que te moda? É o desafio? É o lead das crianças? O que te moda? Eu, particularmente, gosto de ter sucesso financeiro porque eu lembro de algumas situações que foram importantes para mim. Eu me lembro que uma vez eu levei meu filho do hospital. Fiquei mais de seis horas esperando que ele receba uma nebulização ou tal. Ele estava com uma crise asmática. E, cara, depois o pessoal falou que não tinha aparelho para poder utilizar. Eu tinha me voltado com ele para casa, depois de ter ficado com ela a noite toda lá. Naquele dia, eu prometi para mim mesmo. Falei, cara, eu nunca vou morrer pobre. Eu vou trabalhar a minha vida inteira. E eu falei assim, cara, eu brinquei comigo e falei assim, brinquei com aquela brincadeira séria. Eu vou ser rico, eu vou morrer tentando. Então, desde então, eu tenho 37 anos, comecei a trabalhar com 14, 15 e absolutamente nunca tirei férias. Não estou dizendo que você não tenha que tirar não, sabe? Pelo menos férias de 30 dias eu nunca tirei. Agora, 7 dias, 10 dias, isso eu recomendo. Na verdade, eu acho mais gostoso agora do que 30 dias seguidos. Sabe? Porque você faz várias vezes no ano, sabe? Uma vez no ano. Cara, uma vez no ano. Tem gente que fala, ah, não, eu estou aqui sentindo 30 dias. Eu falo, cara, porque é igual Nova Era da Globo. Você sofre o ano todinho para ter um dia, sei lá, como se fosse um saidão. Então, acho que de tempos em tempos, eu acho inclusive que 7 semanas é o ideal, sabe? Trabalha 6 semanas, no acerto você tira ali 3, 4 dias. Eu estou todo mundo aderto nessa pegada. Aliás, amanhã eu estou indo para os Estados Unidos, então eu vou ficar os 10 dias lá, justamente pensando justamente nessa pegada, né? Vamos ter uma reunião lá com um grupo de empresários, nosso Mastermind, e depois vamos aproveitar também para dar uma passeada ali e tal. Tá certo, tá certo. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A Fábio falou, no Rio Grande do Sul eu e o Gabriel só nos lamentamos no grupo do ATS pela falta de tempo. Falta de tempo. Rapaz, quando a Fábio e o Gabriel falam de falta de tempo, você pode ter certeza que você não iria gostar de ter feito aquela prova. A Fábio falou que eu precisaria de umas duas horas a mais para você responder com esse programa. Faltaram umas duas horas ali. Realmente faltaram muito, muito extensos. E eu acho que é um problema que a gente vai enfrentar em Minas Gerais. Não por conta da extensão da prova em si. Mas é porque tem uma programação, segundo o vídeo que o Paulo falou, o Paulo postou uma vez em um vídeo falando como vai ser a estrutura da prova. Eu não tinha olhado ainda, mas parece que vão ser 4 horas só. Vai ser uma peça, uma dissertação em 4 questões. Meu amigo, isso é uma corrida desesperadora. Eu teria a mesma prova de 2018 aplicada agora em 2019. Eu teria tirado 5 em vez de tirar 9,3 porque efetivamente não teria dado tempo de acabar. A maior parte das coisas, a maior parte dos pontos eu ganhei na última hora, na última hora e meia. Gabriel, eu tenho uma sensação, já falei isso em alguns vídeos, talvez você já tenha visto, que para quem chega relativamente preparado, não bem preparado não, relativamente, cada médio, médio para baixo, inclusive, eu acho que ele chega na segunda fase, se ele nem tiver estudado e tal, não sei o que, e ele souber fazer uma boa pesquisa na hora, ele vai tirar pelo menos 5. Eu acho que 5 pontos geralmente, com habilidade, o cara já tem. E por isso, e por isso que é tão relevante, prestar atenção em tempo, velocidade, por isso que os modelos que eles te entregam todos são importantes, e essa chuvarada de diferenciais aqui. Isso, isso. A Fábia, ela não sistematiza tão bem quanto você quando eu pergunto para ela. Eu falo, Fábia, me dá dicas aí. Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Fala, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo. Quando eu vou ver, Gabriel, ela faz tudo. Ela faz tudo. E por isso que é diferenciado. Porque hoje, quando eu vi isso passando riqueza de detalhes, eu falei, cara, ó, a Fábia é essa loucura aí. A Fábia, se você perguntar para ela os vídeos para eles, ela sabe. Se você perguntar a doutrina, ela sabe. E, às vezes, ela tem consciência que ela não sabe tudo, mas ela vai buscando detalhes. E todos os dias, a gente está no banheiro e está estudando, não sabe? Eu tenho 5 filhos, para quem arruma desculpa. Então, diante dessas coisas, eu quero te fazer uma pergunta aqui que nós não programamos. Qual a dica que você daria para a segunda fase, para uma pessoa como a Renata Padilha, que é juíza federal, mas que não tem experiência em segunda fase de cartório, pela nossa aluna? E qual que é a dica que você dá para uma pessoa que chegou agora, formou em direito e vai fazer segunda fase? Bom, então vamos lá. Para uma juíza federal que com toda certeza enfrentou numa prova de sentença, uma sentença penal com 45 réus, tem que individualizar a pena de cada um. Só uma pessoa que consegue resolver qualquer problema. Qualquer problema. Bom, deve ter muita, assim como a Fábio, muita jurisprudência na cabeça, porque aplica todo santo dia. uma pessoa como ela já está praticamente com alta, seria uma questão de treinar a estrutura de peças, treinar a estrutura de peças, basicamente, e resolver problemas concretos envolvendo peças, envolvendo o direito civil aplicado na prática. Eu acho que a única coisa que poderia estar faltando de uma pessoa que já vem de um nível extremamente elevado como esse. se cai constitucional ela vai saber, cai tributário ela vai saber, cai processo civil ela vai saber. Porque essa pessoa já sabe estudar. Já sabe estudar, já provou que sabe, prova todo santo dia quando aplica o direito no caso completo, diz o direito no caso completo. Eu estava tendo o hábito. Tem o hábito de resolver problemas complexos. Tem o hábito de resolver problemas complexos, cumprimeta de CNJ e tem que resolver problemas complexos com uma velocidade altíssima. Então já está no DNA dessa pessoa. É uma questão de adaptar só para o formato da área notária registral e saber fazer peça, treinar só a parte das pessoas. Olha que interessante, e vai de encontro com o que você está falando. Desculpa, eu te cortei. A Fábia, que também é a Gise Federal, falou assim, eu tenho uma dica para ela, não raciocina como juiz ou para peça. Porque você falou, pegar estrutura, porque senão você traz aquele sentido. Exatamente, se você raciocinar como juiz na peça, você acaba querendo devolver, você acaba querendo fazer a marca devolutiva, você acaba vendo coisa que não está... A prova da segunda fase, por exemplo, do Rio de Janeiro, cara, foi uma coisa interessante, né? Porque não cabia dúvida. A verdade é, eu cheguei até a te mandar depois e tal, não cabia dúvida. Mas, você até olhou e falou assim, Paulo, eu acho que era duvidoso, mas assim, raciocinando como examinador, imagino que é um controle de cartório, vai ser dúvida. E eu fiz mandato de segurança. E aí, o que que acontece? Depois, com muito recurso, com muito sofrimento, consegui, não sei se eu te falei, mas consegui que eles reconhecessem, um dos examinadores reconheceram, depois do recurso ganhei mais pontos ainda. Mas o recurso que me ajudou foi justamente o da Fábia. E, cara, a Fábia teve uma crise de sinceridade no recurso dela, ficou uma coisa impressionante. Ela falou assim, embora tudo indicasse para que não fosse cabível dúvida, e ela explicou por isso, por isso, por isso, pensando que se trata de um concurso para cartório, fiz dúvida por isso, e aí ela fez alguns apontamentos lá. Daí a sensibilidade, né, Gabriel? Sim. Eu geralmente sou pro examinador, faço isso, mas é que eu achei um pouco irritante, no dia eu falei, cara, na dúvida, na dúvida, na dúvida eu falei, vou mandar o mandato de segurança, o meu lado funcionalista pesou. Pesou, pesou, pesou. É o que ela falou, é você levar a sua cultura. Essa cultura, ó. Porque eu falei, cara, o mandato de segurança aqui, né, eu encaixo de algumas formas e tal, porque alguns pegaram a ideia, mas assim, pensando, cara, que tinha, inclusive, algumas impropriedades, falei, cara, ele só não soube perguntar, mas ele quer dúvida mesmo. Então, acho que essa é uma sacada muito legal, né? Pois é, pois é. Só que são detalhes grandes, né, porque da carreira do Gabriel, que é procurador do DF, Gabriel, inclusive, você já estava como procurador-geral no DF, Adjunto. Adjunto. Substituir, né? Substituir. Sua carreira, Gabriel, é uma das onde eu, de onde eu vi saindo muitos, muitos, muitos primeiros lugares, em muitos casos, que performam um altíssimo, inclusive da procuradoria do DF, saíram pessoas que estão em cartório extraordinário, sabe? Eu te sinto os quatro, né? Eu te sinto os quatro. Os quatro que saíram para cada um, você nem pergunta. Os quatro saíram para cada um, todos extraordinários. Pois é. E por que isso? Cultura, descrever. É, a gente tem que resolver. A cultura é assim. Por isso eu estou trazendo para o Gabriel, porque o cara descreve. Então, eu trabalho no consultivo na procuradoria, desde o início. Então, a atividade é um pouco parecida com a magistratura, porque é o seguinte. A gente tem que responder consultas e pode ser em qualquer sentido, né? A gente não está vinculado com o mundo contencioso a seguir uma linha específica. No consultivo a gente pode, tem mais essa liberdade de aplicar o direito no caso concreto. Então, desses colegas todos aí, quatro, todos, três foram no consultivo. Os que saíram, três foram no consultivo. É engraçado, né? Desde o consultivo já tem essa cultura de resolver o problema, aplicar o direito e tal. Então, acho que foi uma coisa que pode ter ajudado mesmo. Tem hora que eu queria que meu pai tivesse lá comigo fazendo a prova, né? Porque meu pai sempre foi da advocacia meio pesada, resolvendo problemas o dia todo. E eu não. Sou um cara acadêmico. Sim. Me acostumado com esquemas. Não. Resolvendor de problema é conseguir. Entende? Então, assim, por isso que eu não tinha essa cultura, estou adquirindo agora, de gostar do problema, de gostar do problema, para lá, para lá. O Gabriel viu que o diretor começa a live aqui, cara, tem que colocar essa cadeira no cantinho e tal. Foi ok. E só que você tem que se moldar, né, Gabriel? Porque a banca não vai se moldar para você. Não vai, você tem que se moldar. É sensacional. Aí você falou da pessoa que está recém formada. Qual a dica para a pessoa recém formada? Não dá tempo para você fazer isso aqui. Tem um mês para a prova. Dá tempo. Dá tempo para você fazer isso aqui. E outra coisa, conheça o bendito código de normas. Conheça o bendito código de normas, porque você vai ter que usar ele lá na hora. No código de normas, a lei 15.424, que é a lei de emolumentos. Eu acho que essa segunda abertoria pode dizer sobre isso, né? Código de normas, exatamente, é. Marcação, coisas assim. Marcação, aquelas coisinhas que vão dar aquele um pontinho, um, dois pontinhos, que mudam todo o jogo, né, Gabriel? Então, acho que uma pessoa que já chegou nessa fase, mesmo também recém formada, já é uma pessoa extraordinária. Recém formada, chegando nessa fase. E eu recém formado, meu amigo, recém formado, não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Por aí você vê. Por aí você vê. Então, acho que dá para você, ainda, faltando um mês, adquirir muita, muita pagagem. Muita mesmo. Se você conseguir se disciplinar, treinar direitinho, ler jurisprudência, ler o quadro de normas e fazer peça na mão, você consegue, consegue bem sim. Perfeito. Então, é isso, moçada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi simplesmente sensacional. Gabriel, foi muito legal. Foi... Prazer. Foi real. Eu já sabia que ia ser top, né, mas você ainda conseguiu me surpreender com as coisas aqui. E olha, moçada, que eu estou fazendo concurso de cartório desde setembro de 2013. E aí eu estou sempre junto com... Eu acho que tem um amigo meu, pastor Diniz, que ele fala, esteja com os melhores. E é isso que eu busco. E mesmo estando junto com os melhores, durante esse tempo, o Gabriel ainda consegue me surpreender aqui. Então, por isso que eu tenho certeza que está gerando valor para você também. E foi justamente numa dessas conversas com pessoas que performam em alto nível, que eu descobri uma sacada sobre o Código de Norma de São Paulo, que acabou depois... De tanto que essas sacadas fazem diferença, né? E é um negócio bom para caramba, essas sacadas. Acho que a gente tem que deixar... Não sei você que fez a gente, mas a gente tem que guardar pelo menos 10%. Ah, isso eu acho. Não, essa aí só faltou toda pelo nome lá. Moçada, então, foi um prazer estar com você e deixe aqui o seu comentário sobre o que foi essa live para você. Gabriel, agradeço a sua participação. E eu que agradeço. E eu que agradeço. Valeu, gente. Abraço para todos.